O J5 Prime é um smartphone intermediário da Samsung que custa menos de R$ 700 no mercado nacional. Mas será que ele vale a pena? A gente te conta a seguir. Mas antes de saber mais sobre o aparelho, se inscreva no nosso canal no YouTube. O J5 Prime é leve, com apenas 143 gramas. Seu acabamento traseiro em metal protege o celular e oferece resistência. O design tradicional tem tela de 16x9, botões laterais e um frontal. O celular está disponível em preto, dourado e rosa. A tela do modelo deixa a desejar. Ela tem 5 polegadas e definição HD, ficando atrás das concorrentes de mesma faixa de preço. A câmera traseira do celular tem 13 megapixels e abertura de f1.9. Assim, fotos à luz do dia saem boas, mas elas não têm o mesmo sucesso no caso de iluminação artificial. A câmera frontal tem flash e qualidade mais modesta, de 5 megapixels. Com relação à bateria, o J5 Prime pode durar até um dia e meio quando usado moderadamente. Mas em compensação, a recarga pode demorar. A memória RAM é de 2 GB e o armazenamento é de 32 GB. O Galaxy J5 Prime vem com o Android Marshmallow, edição número 6.0. Mas o celular já recebeu atualização para o Android Oreo. Curtiu o J5 Prime? Fique de olho no Tech Tudo para mais dicas sobre celulares.